Ah, levantaram então! É, a gente levantou. Levantaram? Já tava pro barato. Vamos ficar sentado o programa inteiro? Ah, então a gente levanta já que vocês querem. Tá bom. Tá bom, a gente levanta, né? Levantamos. Vamos dar uma pina pro programa. Ó, pra falar de quem? Levantou. Antes, deixa eu te falar, já já tem Atlético, já já tem Curitiba também, tá? Mas antes o Paraná tá chamando a gente porque apresentou ontem o seu novo goleiro. O cara, tipo, o cara é bem conhecido do nosso futebol. Já passou por Corinthians, por Flamengo, vamos ver? 38 anos de idade e muita história pra contar no futebol. Ex-Corinthians e Flamengo, o goleiro Felipe é o novo reforço do Paraná para a Série D do Brasileirão. É como se fosse o meu primeiro clube, sempre tento dar o meu melhor onde eu passo. Aqui não vai ser diferente. O camisa 1 foi apresentado ao lado do atacante Marcelinho, que está de volta ao tricolor após 6 anos. Mas, é claro, as atenções estavam voltadas para Felipe. O goleiro rodou o Brasil afora desde que deixou o Flamengo em 2014. Mesmo que a carreira esteja em outro momento, ele garante que não veio passear em Curitiba. Curitiba é um lugar muito bonito de se morar, bem legal. Minha primeira oportunidade de morar aqui, mas eu não vim aqui a passeio. Se eu fosse passear, eu preferia estar no Rio, na praia. Eu vim aqui pra ajudar, pra entrar no projeto. A gente sabe que é um ano muito complicado, por tudo o que aconteceu. Mas quem está chegando, está chegando pra realmente vestir a camisa. Disposição e vontade não vai faltar. Acho que é isso que o torcedor quer. Rebaixado para a 4ª Divisão Nacional e para a 2ª Estadual, ao Paraná sua serve o acesso para a terceirona. Assim, o calendário seria minimamente decente no ano que vem. É difícil falar pelo que passou, né? Pelo menos, pela uma semana que eu estou treinando aqui, a gente está bastante satisfeito, vários atletas chegando. Com pouco mais de 10 dias até a estreia, os treinos seguem puxados. E os detalhes de cada adversário já estão na ponta da língua. Nossa chave é uma chave complicada, né? Nossa estreia agora contra o Oeste. Eu joguei contra o Oeste há um mês e meio atrás. Então, a equipe que a gente não sabe ainda se vai manter a base, mas é uma equipe bastante qualificada. O São Bernardo é uma equipe que fez um bom campeonato paulista. Portuguesa também ainda está na Copa do Brasil. Então, é uma chave complicada, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. Para o Paraná voltar aos melhores dias, a aposta para o gol é em um nome bem mais famoso do que a maioria dos atletas da Série D. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Larapia. Boa tarde. Mas é isso. É isso, chamando o cara de Larapia. Esse cara, eu lembro desse cara do Corinthians, é bom, hein? Tudo bem, caiu com o Corinthians, né? Não, mas ele é bom. Foi em 2007 isso, né? Mas ele era bom. Ele não tem culpa, ele é bom, ele é bom. Ele era o melhor do time. Boa sorte, foi o Felipe do Paraná. Esse cara é bom, bom. É bom. E, ó, lembrando que a Série D não começa agora junto com a Série A, né? Só lá no dia 17, no outro fim de semana. Exatamente. Daqui a pouco tem mais.